Bispo Wesley Bandeira deixa uma das maiores igrejas do Brasil e se assume maçom. Meus nobres, nós estamos falando de um líder religioso que desde 1995 foi um dos maiores líderes evangélicos do Brasil. E nesse exato momento ele é um dos todopoderosos da maçonaria e o mesmo se assumiu publicamente sobre a sua decisão. Meus irmãos, ele era figura frente da sede da igreja Sara Nossa Terra, localizada em São Paulo e foi deixada sob o comando de outros seguidores desde a ocasião. Apesar de ele ter se assumido recentemente participar da maçonaria, ele há muitos anos já estava infiltrado lá dentro. Isso porque ele assumiu ter admitido o grau 33 dentro da maçonaria. E com isso ele conquistou o título de Sereníssimo Grão Mestre, adjunto da loja que ele faz parte. Além de líder religioso, gente, ele é médico, terapeuta e conselheiro por formação. E já atendeu grandes celebridades em seu consultório. E o lema dele sempre foi único, saúde física e mental não se resume em um diagnóstico. E diante das suas virtudes, gente, ele já mentorou famosos como o Baby do Brasil, Gretchen, o ex-presidente Itamar Franco, até o hollywoodiano Van Diesel. Jogadores de futebol e empresários bastante conhecidos pelo país. E aí, meus nobres, diante dessa revelação do Grão Mestre, ex-líder religioso, qual é a opinião de vocês? Você acha de verdade que um líder religioso ou evangélico se enquadra dentro da maçonaria? A gente sabe que toda essa situação é um grande tabu. Então manifeste aqui nos comentários e já aproveita para nos seguir porque eu vou trazer mais informações aqui para vocês.